Hoje você vai aprender a fazer a sua própria bala fine em casa, com apenas dois ingredientes, você acredita? Então assiste o vídeo até o final que você vai ver. Inclusive, se você curtir, dá um like que ajuda muito a gente a crescer o canal. E se não é inscrito ou inscrito, inscreva-se, que tem vídeo como esse de segunda a segunda, combinado? Então bora para o vídeo, fazer a sua bala fine. Para começar você tem que colocar um sachê de gelatina com o sabor da sua preferência, da bala que você vai fazer, e um sem sabor. Aí então misture bem. Aí você chega com 120 ml de água. Misture bem. E deixe ele hidratar durante 10 minutos. Agora com a sua mistura de gelatinas hidratada, você vai levar ao micro-ondas por 40 segundos. Eu já tinha colocado 10, por isso aqui na tela está aparecendo 30. Mas foram 40 segundos do total. Agora com a nossa mistura em estado líquido, vou colocar numa forma, você escolhe da sua preferência. Eu escolhi essa de Mickey, porque eu achei bem legal onde eu fui comprar. Mas pode usar aquela de minhoquinha, que a própria Fine usa. Ou até mesmo a de silicone para gelo que temos aqui no nosso site. Vou encher aí o máximo de Mickey possíveis. E vou mandar para a geladeira, dessa vez por uma hora. Agora que as minhas cabeças de Mickey saíram da geladeira, é só tirar da forminha. Caso você esteja fazendo e chegue nessa parte do processo, eu quero que você comente aqui embaixo o que a criançada achou. Porque uma coisa eu garanto para você, esse Fine com cabeça de Mickey feito em casa ficou melhor que o original, duvida? Faça o seu e comente aqui embaixo. Valeu pela visita, fique agora com a promoção da semana.